Consegui convidar os meus amigos de internet. Os caras que estavam ali, os caras do game, os caras que estavam na internet, os caras que eram amigos do cara, entendeu? Que a gente conhece e tal. Que é normal, o cara vai crescendo dessa forma. Uma rede e... Quando a gente viu, por exemplo, que já tinha... Portal de notícia falando de coisas que aconteciam no Flow, quando a gente falava de política, por exemplo, o Nando Moura falou... O Nando Moura falou, você foi lá... E foi bem na época que o Nando Moura virou... Ele era Bolsonaro e desviou. Agora ele não é mais Bolsonaro. Sim. E aí mais ou menos nessa época ele foi lá e aí foi mais ou menos aí que a gente começou a aparecer em lugares que não eram naturais pra internet. Entendeu? Pra pessoas da internet, criadores de conteúdo da internet. E aí a gente foi se tornando relevante no mundo real. No mundo real, tô dizendo, fora da internet, tá ligado? Coisas que aconteciam no Flow eram... Mainstream. Eram... As pessoas falavam sobre. Tanto que em 2020, é em 2020 que a gente leva lá todos os candidatos à prefeitura de São Paulo. Tá ligado? Quatro anos atrás. O prefeito de São Paulo estava lá. Tá ligado? Na ruazinha. Parou. Fudeu os caras na rua porque parou a rua, um monte de polícia. Entendeu? Puta merda. Chega o cara... O cara fumando maconha na frente do prefeito. Calma aí. Calma aí. Dizem. Calma aí. Tem esse boato aí. Tem esse boato aí. 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 Não, meu. O cara fumando maconha na frente do prefeito. É muita cara de pau. É muito culhão. Eu não duvido muito de você, cara. E o cara, eu acho que não acredita porque fala que não é possível. Não, não é possível. Não, não. Não é possível que tá conseguindo. O cara tá acendendo um beck e ele não acredita. Não, não. Ele não faria isso, né? Então, beleza. Vai. Essa aí é foda. Aí. E aí, cara, a nossa pira, que é a minha pira até hoje, é como é que a gente faz comunicação falando a verdade, falando o que a gente realmente acredita, sendo honesto com quem tá ouvindo, deixando claro o que a gente tá dizendo no sentido de... Olha, esse debate aqui é um debate que uma pessoa normal teria se tivesse tentado com o prefeito. Vamos ter? Tá ligado? Saquei. Premissa ótima. E aí, é pra aí que a gente tá... Pra aí que a gente caminhou, né? E eu acho que dá pra dizer que foi coroado isso daí nesse sentido em 2022, quando a gente começou com os presidenciáveis, que era um que a gente sabia que ia rolar. E às vezes a gente pergunta, como foi realizar um... Não era um sonho, não era... Cidro, não começou com esse objetivo. Não caiu no meu colo. Não caiu no meu colo, é o que eu quero dizer. Era um processo natural. Era um processo natural, é. A gente construiu isso. Por exemplo, pra falar com o Bolsonaro... Você se torna relevante. É. Sendo relevante, o candidato querendo falar com o maior número de pessoas vai querer ir lá. Vai querer ir lá. É natural. Sem dúvida. Então, assim, não tem essa de que eu já ouvi uns caras falando, ah, não caiu no meu colo, lá não me ligaram pra fazer não sei o que. Irmão, a gente construiu essa porra. Tá vendo? E eu sei que muita coisa que a gente faz parece sorte. Mas é planejado, porra. Eu sei que a gente parece uns bosta da internet. Mas a gente sabe o que tá fazendo. Cara, por exemplo, quando... Esse é um bom exemplo, o lance dos presidenciários. Porque assim, o que eu ouvi de caiu no teu colo... Sério? Ou assim, cara, como é que é? Como assim caiu no seu colo? Como assim cai no teu colo? Como é que cai no teu colo? Como é que o Lula, o Bolsonaro, vem do nada? É, não tô fazendo nada. É, vou te mandar um salve. Deixa eu ir no teu programa. É. Os caras não sabem como funciona. Os caras não sabem como que é o bastidor. Ah, velho. Bater data. E o cara desmarca, marca de novo. E negociação. Ah, a gente não quer isso. Não, não. Lá ele vai falar de tudo. Ah, mas a gente não quer... Não, não. Se for político, você negocia todas as coisas. Cara, eu não sei se tu concluiu, mas eu só queria fazer um parênteses, já que falamos de presenciáveis. Porque o Bolsonaro, no Inteligência, foi o... Record mundial. Há uma semana da eleição, cara. Foi um negócio assim. E foram duas coisas estranhas. Ele foi numa quinta e o Lula tava marcado pra terça seguinte, que aí era a semana da eleição. O Lula desmarca depois, porque o Bolsonaro bate quase 2 milhões, 1 milhão, 900 e 1 milhão. Ao vivo. Ao vivo. Aí depois, a gente... Tá tudo certo com o Lula. Não, tá certo. E depois essa conversa começa a ficar estranha. Esfriou. Esfriou e fala, putz, vamos remarcar, pode ser no domingo. E domingo ia ter show em Porto Alegre. Eu falei, cara, não posso remarcar meu show em Porto Alegre no domingo. Tanto que ele vai no Cauê, no domingo. E na terça desmarcaram. Então, assim, aí tem teorismo da consideração. Pô, talvez ele ficou com medo de não bater os 2 milhões e ia ficar muito mal porque era a corrida final, ia dar munição pros bolsonenses e falar, pô, o cara não ganha nem no podcast. Porque ele tinha ido no flow. Mas que percepção merda que o cara tem. É, o cara tem uma... Eu acho que ele tinha que ir no máximo de lugares. Então ficou isso. Porque vamos falar a verdade. O Lula desmarcou, assim... Ele era pra ir na terça. O Bolsonaro foi quinta, ele ia ir na terça. E é verdade que a equipe do Bolsonaro fez todos vocês provarem as coisas que vocês viram servir? Não sei. Lá não falou. Lá foi, cara. Primeiro que veio uma lista absurda. Eram trinta e tantas pessoas. Veio o cachorro, veio os snipers, veio o cara antes pra ver o local. Eu entro por uma... Não sei se vocês lêem, mas eu entro por um corredor onde tem um elevador por trás do convidado. Ele fala assim, ninguém... Começou o podcast, ninguém entra mais por aqui por trás dele. Eu ia te mostrar um barulho, mas acho deselegante. Vamos só falar. Não pode entrar aqui, tá? Aqui tá... E eles pediram, sei lá, quantas comidas. Ele gostava de cachorro quente? Tinha cachorro quente, não sei o que. Cara, uma mesa cheia pra ele e pra todo mundo. No dia, a Fabi... Ah, por isso que tinha cachorro quente lá no Flow também? É, ele que pede. Aí ela vai e tem que experimentar cada coisinha que foi colar. Ah, é? É pro presidente? Não sei o que. Então experimenta. Toma essa água, toma esse suco, não sei o que. Não sei se alguém experimentou por mim no Flow. Não sei, porque eu fiquei lá em cima e de repente ele subiu, tá ligado? Provavelmente, provavelmente. Teve todo um saú. O mais importante no experimentário que era a jujuba, que ele ficou comendo o programa inteiro. Ele não comeu um cachorro quente, cara. E a jujuba, ele detonando na jujuba. E a jujuba já fica na mesa, tá ligado? É, cara. E o cara esqueceu de fazer provar a jujuba. Se a gente quisesse colocar veneno, era na jujuba. Já fica a dica aí, hein? Ó, pra matar o convidado... Matar o convidado, coloca. Se você entrar, pelo menos no canal do Flow, se você entrar lá nesses dois programas aí, especificamente. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. É. E você vai ver a quantidade de espectadores únicos, tá ligado? Não corresponde ao número total de views que tem. Visualização. É porque o... Mas nunca corresponde, tá bom? É, nunca. O YouTube, ele tá vindo muita gente. Depois de um tempo, ele pega isso, analisa e aí mostra o real. Ó, vou te falar como é que foi nesses dois pra mim, lá no meu canal. Foi assim, o Bolsonaro, se eu não me engano, tinha 600 mil pessoas ao vivo. É, só que como é que funciona isso daí? Você coloca... Bate 600. É, o que que eles fazem? Na minha casa, tem 4 pessoas e 15 aparelhos. Todos esses aparelhos são ligados pra assistir esse programa aqui. No primeiro momento, todos eles são contabilizados, certo? Então, como é que eu... Aí eu sei que... Cara, tem uns que são bots também, vou te falar. Outra... Ou de outras... Bota em que sentido? De bot? Bote. Ah, bot. Ah, robô. Bote, é. Tem? Tem? Porra! Tá de sacanagem. Tem canal que faz isso? Canal? Canal mesmo? Não? É? Tipo assim, a gente tá aqui, sei lá, tem... Não, não, você viu... Duas mil pessoas, na verdade, tem 200. Tem 300 mil views e tem 14 comentários. Depois eu te mostro, acho que é meio ZD. É, então, eu já vi ele me mostrando, depois eu já até sei. O bagulho vem aqui assim, aí faz assim, tum, dá um spike pra cima, aí dá outro spike pra cima, aí vem retinho aqui assim, aí quando dá uma hora certinho, um spike pra baixo, aí outro spike pra baixo, e aí no final, bom, eu tava falando de outra coisa. Antes do Lula e Bolsonaro, dá pra gente saber que os espectadores únicos, geralmente, o que é um espectador único? O cara tem um login, tem um IP e ele se clicou naquele vídeo ali. Às vezes esse cara clicou no vídeo e ele não terminou de ver, ele clica de novo depois, conta dois views, mas é um espectador só. Agora, o mesmo cara, com o mesmo IP, o mesmo espectador entrar no mesmo vídeo 50 vezes, é outra vibe, não é? O cara, caralho, entrou no mesmo vídeo 50 vezes em 3 dias, tá ligado? Então tem lá, não quer dizer que o cara entrou de fato, quer dizer que tem um monte de aparelho conectado naquele IP, naquele login, tudo assistindo aquilo ali, que dá um monte de view, mas é tudo um espectador só que conta, espectador único. Às vezes tem um clipe de sertanejo aqui, em um dia dá 2 milhões e você vai ver que o comentário tem pouquíssimos lá. Aí, então, esse... Aí é o cara paga, tipo, o YouTube? Não, o cara tem essas farms, né? Tem esse monte de celular, um monte de coisa que vai entrando, sei lá. Esse é um jeito, que é o... Que é o bot, não é? Que é o cara... Isso é bot? O bot é quando o cara paga e aí acontece esse bagulho. O cara contrata por uma hora, aí tem 100 mil visualizações lá ao vivo por uma hora. Mas ele contrata o quê? Uma empresa, um cara que fica... Cara, eu confesso que eu não sei como funciona, mas eu sei que é bot porque eu consigo ver no meu estúdio do YouTube. Onde tem os números. Isso não é exclusividade política, tá? Tem outros caras que gostam muito de si mesmo que pagam bot pra que dê número. Essa que é verdade. Claro, óbvio. O que gosta de si mesmo é tipo assim, o ego. Eu fui lá e deu tanto. Mas então, isso que me irrita nesse papo aí. Ah, não vou lá porque vai dar menos viu que não sei o quê. Irmão, pau no cu dos viu porque senão eu não tô vendo. E vou te falar, muitas vezes é mentira aquilo ali, porra. Tá ligado? Aqueles números ali, muitas vezes é mentira. Vou falar de novo. Eu vou te falar, muitas vezes é mentira.